Vem sentir a era das águas O velho tempo terminou Somos filhos da mãe natureza Dentro do total amor Segue-se a história da da diaplante Todo começo é caos A raça humana eterna, mutante Nasce em plano astral Raiou o sol Que haja luz no novo dia A voz da fé É a sombra que te guia Eu vou buscar No silêncio do teu mar Linda sereia O doia e manja Nas ondas Que lavam a terra Vem tecendo um espiral Tô sereno Tô usando o mantra Do teu canto sidera Deusa da ponte, rede gigante Espelho do eterno altar Tô na visão do voo distante Sonho pra nos lembrar Sonho pra nos lembrar Raiou o sol Olha o mar que alegria Sentir você É viver em harmonia Eu vou buscar Pedras brancas pra te dar Linda sereia O doia e manja O doia e manja Vem sentir Somos divinos Granjaria da razão Um só corpo Se unicamente Escolhemos Free Wilson Esse é o motivo Um certo destino O tempo é uma ilusão Iris da noite Ela revela A próxima dimensão Raiou o sol Seja a luz Do novo dia Pois a fé É a sombra Que te guia Eu vou buscar No silêncio Do teu mar Linda sereia O doia e manja O doia e manja Raiou o sol Olha o mar Que alegria Sentir você É viver em harmonia Eu vou buscar Pedras brancas pra te dar Linda sereia O doia e manja O doia e manja O da e manja A nem ra E manja O doia e manja Dere Staff brancas pra te dar Um monte de toca Do teu mar O doia e manja O doia e manja O doia e manja O doia e manja